Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre Silvano Salles, Thierry, Tayroni e Pablo Nós vamos falar aí um pouco sobre a carreira dos quatro e fazer aí um vídeo muito bacana pra vocês Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes do meu dia eu gostaria de vir pra vocês que não é um inscrito aqui do canal e está chegando agora Que seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Se você gostaria de ficar vendo os lançamentos é só me seguir lá no meu Instagram, esse que está aparecendo aqui Então gente, hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente pra vocês, hoje nós vamos falar sobre a carreira desses quatro super cantor Que é Pablo, Tayroni, Silvano Salles e Thierry Thierry começou a fazer sucesso há uns seis meses atrás no A Rocha Hoje eu resolvi fazer esse vídeo bacana aqui pra vocês e vocês vão entender muito bem o que esses caras conseguiu ao longo de sua carreira Quase nenhum artista de hoje em diante vai conseguir Aí você está falando, ah Emerson está falando demais hein, Emerson já quer causar polêmica Eu vou falar tudo isso pra vocês, vocês vão entender tudo e depois vocês vão concordar comigo e vai comentar aqui embaixo E o primeiro artista que nós vamos falar é Pablo Pablo, como vocês sabem fez parte da primeira banda de A Rocha do Brasil E com certeza junto com Jair do Barbosa ajudou a criar esse gênero que hoje nós chamamos de A Rocha E Pablo hoje já são mais de 20 anos de história no A Rocha E com certeza o que ele conseguiu, que eu vou falar aqui pra vocês, poucos artistas vão conseguir Já são mais de 20 anos de história e 20 anos de carreira de sucesso Cara, quase todos os anos Pablo aí vem trazendo a novidade pra gente e sempre vem trazendo uma música muito top Então isso é muito difícil de um artista conseguir Já dizia um ditado, eu sei que é muito clichê, mas é um ditado que vale muito a pena Fazer sucesso é fácil, difícil é se manter no sucesso Desses 20 anos de carreira de Pablo, com certeza ele já viu muitos artistas surgir em anos Depois surge outro ano e fazer muito sucesso E quando passar 2, 3 anos ninguém nunca mais ouviu falar Teve vários artistas aí que já criaram o gênero e que hoje ninguém nem vê mais falar Mas Pablo desde ali do ano 2000 até o ano de 2020 que ele vem aí fazendo um grande sucesso E sempre é lembrado por aqueles que entendem de música e aqueles que gostam do A Rocha Então essa marca que Pablo conseguiu, muito difícil outro artista conseguir E o outro artista que nós vamos falar aqui é Tayroni Tayroni também, se eu não me engano muito bem, acho que ele já tem quase 20 anos de história no A Rocha E desde lá que ele vem ali fazendo sucesso e sempre fica entre os grandes Algumas pessoas consideram que Pablo, Tayroni e Silvano Salles são os 3 melhores do A Rocha Já eu não posso falar isso para vocês, eu quero ver mesmo a sua opinião Você acha qual é os melhores do A Rocha? Comente aqui embaixo E como eu estava falando para vocês, Tayroni desde ali dos anos de 2002 a 2003 ou foi 2001 Que ele vem aí fazendo sucesso e sempre todos os anos ele tem alguma música aí Lá em cima sendo bastante tocada Então querendo ou não, o que Tayroni e Pablo também conseguiu Poucos artistas vão conseguir aqui para frente Aí você vai falar, Emerson, mas o mundo é grande, ainda falta muito tempo para o mundo acabar É que se o mundo vai acabar, mas eu vou lhe dar alguns motivos que você vai acreditar em mim Então como eu falei, o primeiro aí foi Pablo, o segundo foi Tayroni E o terceiro da nossa lista é Silvano Salles O que esse cara conseguiu, eu te digo de certeza Poucos artistas vão conseguir E se é que vai conseguir? Aí você está falando, Emerson, por que você está falando isso? Cara, nós vimos ali que Silvano Salles começou no ano de 2000 também Junto com Pablo, depois na época de Naracosa, com Márcio Moreno E Tayroni, esses caras ali, sempre ali entre os melhores do Arrocha Já o que Silvano conseguiu, foi uma coisa muito top E que poucas pessoas vão conseguir Que é ser um ótimo intérprete Se nós formos analisar todas as músicas dos outros que Silvano Salles canta É muito top Aí vai ter algumas pessoas Ah, Emerson, você está falando demais Silvano Salles não canta nada O cara só canta a música dos outros O cara não compõe nada Pô, tem que respeitar a história do cara Antes de qualquer pessoa vir comentar alguma coisa Tem que respeitar a história de Silvano Salles Como eu falei também, já são quase 20 anos de história Tem que respeitar E o cara todo ano tem música em cima Sempre as músicas dele são bastante tocadas E eu acredito eu que Silvano Salles Em alguns lugares ele toca mais do que Silvano Salles Porque o cara interpreta muito bem Então, como eu falei Essa marca aí de interpretar a música dos outros Poucos artistas vão conseguir fazer hoje em dia Ah, Emerson, você está mentindo Tem muito intérprete bom por aí Tem muito, 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 muito mesmo Por isso que ninguém vai conseguir Antes, só Silvano Salles ali liderava essa parada Porque ele era bom no que fazia Hoje em dia Você vai ouvir um CD de um cantor De Arrocha, por exemplo Você ouve 6, 7 CDs com a mesma coisa Aí é que entra Thierry na história Thierry entra aí por quê? Já que Thierry é novo no Arrocha e tal Thierry compõe muito bem Interpreta também Muito bom Eu vou lhe dar um exemplo aqui Que você vai concordar comigo Thierry está fazendo sucesso com a música Caracudo Muito bom Qual é a primeira música do CD de Pablo? A música dele mesmo A música Mega Sena Qual o CD da música? O primeiro CD da música é de Thierry? A música dele mesmo Nem sei qual é a primeira faixa do CD de Thierry Mas a música dele mesmo Qual a primeira música de Silvano? Não é a música Cracudo Já é uma música Ou é uma música de forró Ou é uma música de sertanejo Qual é a primeira faixa dos outros CDs de Arrocha? Cracudo Você vai ouvir 5, 6 CDs A galera coloca a primeira faixa A música é Cracudo Já que a música está fazendo sucesso com Thierry E Thierry é o cara do gênero no momento Então gente, para com isso Como é que dois artistas vão fazer sucesso com a mesma música no gênero? É muito difícil, cara Muito difícil mesmo E aqui também vai até uma sugestão para vocês Quando vocês forem lançar CD Não coloque música dos outros na primeira faixa Coloque sua faixa e quem sabe ela não história Você não coloca por quê? Fica com medo? Cara, para com isso Faça o seu Se Thierry está fazendo sucesso com aquela música Dificilmente você vai conseguir fazer Não só Thierry como outros artistas Ah, por exemplo Tem artista no nosso gênero Que fica esperando Gustavo Lima lançar CD Quando Gustavo Lima lança CD E um dia, no outro dia O cara já está lá fazendo a música de Gustavo Lima Pô, vamos pensar um pouco Isso não é a Rocha Nejo não, gente Isso é a Rocha Vocês tem que parar para pensar E gravar suas próprias paradas Não ficar lá esperando Gustavo Lima lançar Marília Medosa lançar Henrique Juliano lançar Jorge Matheus lançar Pô, vamos criar nossa própria parada E nós fazer o nosso próprio sucesso Se Gustavo Lima já está fazendo sucesso Com a música dele em todo o Brasil Como que você vai roubar a parada do cara? Até porque quando você começar a fazer sucesso com a música dele Ele chega lá em cima Por exemplo, se a música dele está fazendo sucesso Na sua voz, chega lá em cima Ele vai lá e tora Porque os caras não gostam disso Essa é a sinceridade Se os caras compõem uma música lá E vê você gravando ela e fazendo sucesso Claro que os caras não vão gostar E ninguém gosta disso, entendeu? Então fica uma parada muito difícil Muito complicada Só você que é cantor Você vai raciocinar sobre isso E a partir de hoje que você vê esse vídeo Com certeza você vai querer só gravar as suas paradas E não estar querendo gravar as músicas dos outros Porque é uma parada assim também muito estranha E eu mesmo particularmente, cara Eu acho que hoje Está uma parada muito assim É muito estranho, cara Diz a edipação é muito estranho Se o Arrocha continuar nessa parada que está De os artistas aí só gravar a música dos outros Vai fazer igual a Arrochadeira Vai cair em decadência O Arrocha está vivendo um ótimo momento Mas se continuar nessa mesma mesmice aí Vai cair bonito Aí é o que eu falei sobre Thierry Porque Thierry é o diferencial Começou a fazer sucesso E a galera está gostando Nós que é fãs Eu gostaria mesmo que os cantores Quando fossem gravar CD Fizassem uma enquete lá no Instagram Para perguntar os fãs o que a gente queria Porque nós só quer músicas novas Nós quer algo novo no mercado Não essas coisas de sempre De sempre De sempre Não Thierry veio com essa proposta Foi lá e lançou a música dele O CD praticamente 100% desautoral Vem música nova Música do mesmo que ele compõe Então a galera gosta disso Thierry lançou a música Que música foi? A música Chifre em pó Que estava no sucesso da Poxa Nessa quarentena Ele lançou essa música A música dele mesmo Até aí tudo bem Aí veio outro artista de lá pra cá Opa A música de Thierry é top Vou botar no meu repertório A primeira fase Se o cara já está fazendo sucesso Como é que você vai fazer sucesso com essa música Então são essas coisas aí Que os cantores de Arrocha Tem que rever Porque se continuar essa parada aí Com certeza o gênero vai dar uma caída Bem legal E com certeza Esses cantores aí que eu falei Esses foram aí O diferencial dele E hoje em dia Como eu falei Tem vários intérpretes Tem intérprete até de máximo Nós fomos contar no Arrocha aí Com os cantores que gravam o CD Todinho de música dos outros Brincadeira né Tem mais de 100 mano Muito, 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 muitos cantores mesmo Então daqui a uns dias Isso vai ficar muito chato E ninguém vai mais querer ouvir Então hoje nós estamos vivendo assim Uma espécie de Arrocha Neijo Uma rocha com sertanejo Porque aquele Arrocha é a raiz mesmo Ninguém está mais vivendo Que os caras estão muito preocupados Em gravar a música dos outros É por isso que Ah, Emerson está exaltando o Pablo Está puxando o saco Está babando o ovo de Pablo De Tairão De cima Não é nada disso não Pô, a realidade Daí todo mundo está vendo Que os caras são Os caras são diferentes mesmo Os caras sabem Sabe o gosto da galera A Pablo lançou duas músicas aí Uma atrás da outra Música Mega Sena E a música Notícias da TV Então isso é o diferencial Nós queremos ver Coisa nova Não é essa coisa Nós, cara A gente já está cansado De ouvir Gustavo Lima De ouvir Jorge Matheus A gente sabe que a música É dos caras Que estão fazendo sucesso neles lá Você com certeza Não vai conseguir fazer sucesso Com essa música Bom gente Esse vídeo vai ficando por aqui Foi mais um desabafo Para vocês também E falando sobre esses Quatro cantores Que eu acho aí Um dos melhores Do Arrocha Se você gostou desse vídeo Não se esqueça De se inscrever no nosso canal Para ficar por dentro De todos os lançamentos E ativar o sininho De notificações Me seguir também Lá no meu Instagram Que é Arroba Emerson Easley Muito obrigado E até o próximo E até o próximo